Fala aí pessoal, beleza? E hoje no vídeo do painel à noite estamos com a XC40 na versão R-Design Esse carro que com certeza vai ser até hoje do nosso quadro do painel à noite Vai ser o carro mais bem iluminado, vocês vão ver comigo agora Então vamos começar aqui a parte traseira, a lanterna tem o LED todo percorrido Mas ele não é uma lanterna de full LED porque quando a gente pisa no freio A lâmpada de freio e o brake light não são em LED, agora a seta sim é em LED Então apenas a luz de freio e aqui as lâmpadas de ré são em LED também As luzes da placa são também em LED, a gente vê aqui o LED branco E agora vamos abrir o porta-malas dela que já abre de um jeito diferenciado Vocês podem ver aqui também as luzes de placa como eu havia dito E a gente tem aqui ó, que beleza, duas lâmpadas de LED no porta-malas Então além de ser duas, as duas são em LED Então porta-malas bem iluminada na XC40 E galera, além das duas aqui no meio tem aqui essa daqui em cima Olha que legal, muito bacana, essa aqui eu vi de última hora Muito bom, três luzes no porta-malas, impressionante Para fechar, botãozinho no total luxo Bom, agora eu estou aqui na frente para mostrar o famoso martelo de Thor Esse é um dos diferenciais enormes da XC40 Porque tem um farol em full LED com os direcionais Então quando você aponta a direção ele acompanha você Então é um conjunto óptico de luxo aqui, vamos dizer assim Olha que coisa incrível O famoso martelo de Thor Agora o farol baixo Aliás, aqui agora a lanterna Esse é o farol baixo E o alto Então conjunto espetacular Com o farol de neblina também em LED O farol direcional Então a parte da frente dele é incrível Esse farol é muito bom na estrada Então vamos lá conhecer o interior da XC40 Que tem bastante coisa para mostrar para vocês Esse é um dos casos mais legais aqui no teste No painel, no vídeo do painel à noite E aqui a gente tem as duas maçanetas Com iluminação Aliás, as quatro, né? No caso eu estou aqui do lado esquerdo Então as maçanetas são iluminadas Isso já é muito bacana A gente tem também, obviamente, o pisca lateral em LED E abrindo a porta da XC40 A gente já percebe uma iluminação abaixo da porta Olha aqui Então fica aqui Essa lâmpada que ilumina o chão para você Num ambiente escuro Então vamos entrar aqui na XC40 E esse é o aspecto geral aqui da XC40 Quando você entra Eu vou deixar a chave dela presencial aqui Vou ligar a ignição Que coisa linda, galera Isso é um carro diferenciado Então vamos começar pela porta Que realmente é muito bacana, galera Olha, vou dizer que é muito interessante a iluminação Vou apagar aqui a iluminação geral dela Para ficar na parte ambiente Eu vou ligar o veículo Agora sim, pessoal Então a gente tem aqui na porta Iluminação na maçaneta Olha que legal Nesse desenho Que é um grafismo muito bacana Então olha que luxo Isso daqui A gente tem as memórias de banco iluminadas A gente tem os quatro vidro elétricos Com o retrovisor elétrico também Tudo iluminado Olha que legal isso daqui, galera Sensacional esse carro Nesse quesito A gente tem aqui nesse cantinho Bem escurinho aqui Mas a gente tem uma luzinha Nesse cantinho Se eu colocar o dedo aqui Vocês conseguem ver Então mais um grafismo iluminado Aqui abaixo a gente tem A regulagem Da intensidade do painel Que é tudo bem iluminado também E aqui o porta-malas elétrico Antes que eu me esqueça Obviamente Olha aqui Pessoal Na parte Do porta Que a gente chama de porta-revistas Aqui da lateral Também é iluminado Deixa eu acender aqui Uma luzinha Para ficar um pouquinho Mais fácil Olha lá Olha que bacana, galera Aqui na parte Que a garagem é um pouquinho clara Então Mas quando está bem escuro Isso aqui fica muito bem aceso É muito interessante E aqui no meu pé Nos meus pés Também são iluminados Aqui Isso aqui fica Uma luzinha ambiente Show de bola E dos dois lados Obviamente Então a gente tem iluminação No chão Aqui para os dois lados Na parte dianteira E aqui o aspecto do motorista Agora eu apaguei de novo a luz A gente tem o cockpit Virtual aqui Não tem esse nome Na verdade Esse nome é da Audi Aqui na Volvo É uma tela de 12,5 polegadas Totalmente digital Incrível, né? Dá um aspecto muito bonito E é uma iluminação muito bacana No volante A gente tem todos os comandos Aqui do piloto automático Esse carro que tem Condução semi-autônoma E aqui do lado direito Também os comandos do som Tudo bem iluminado Tudo muito bom Falando até em iluminação Galera, esse carro tem O farol de full LED Que é Ele acompanha o volante No caso que o carro está parado Ele não vai fazer essa função Ele tem o farol alto automático Galera, isso é muito bom Então ele regula o farol alto Automaticamente Para não ofuscar ninguém E quando está livre Ele acende o farol alto Automaticamente Galera, aqui na parte central A gente tem Essa incrível Central multimídia Na posição vertical Então é uma iluminação fantástica A gente tem esse vãozinho Aqui de novo, galera Mais um grafismo aqui Bem pequenininho Mas que eles têm o capricho De colocar uma luzinha aqui Mesmo que ela seja Um pouquinho escura Aqui pessoalmente Você enxerga bem Então olha que capricho Que é esse carro A gente tem uma luzinha Num cantinho pequenininho Aqui ó E tem o botão Do start Para ligar o carro Também iluminado Então temos a central Aqui abaixo Os comandos do ar Condicionado Ficam tudo aqui Na própria central E aqui abaixo Alguns comandos do som Também Desembaçador dianteiro Traseiro O Pisca alerta E aqui o drive mode Então tudo muito bem iluminado Galera Olha aqui abaixo Que legal Aqui a gente tem o carregador Por indução Ao meio Deixa eu acender aqui em cima De novo Para a gente enxergar melhor Olha lá Então aqui ó Tudo bem iluminado Galera Olha que coisa sensacional Então a gente tem essa luzinha Toda Tudo em LED Tudo muito Caprichoso Realmente Incrível A iluminação interna Desse carro Olha que bacana Essa parte aqui Dá um ambiente Muito agradável Para o carro A gente tem aqui A parte do Do tapete Dos seus pés Que é iluminado Aqui ao centro E ali também Então tudo isso Aceso Dá uma impressão Muito bacana Muito aconchegante Para o carro A gente tem aqui Esse percorrimento Daquele Mesmo grafismo Das portas Também Iluminados Olha aqui galera Isso aqui tudo Está aceso A gente percebe Que no vídeo É um pouquinho escuro Mas que dá uma sensação A bordo Muito boa Muito agradável Muito aconchegante Eu diria Então essa parte É iluminada Apesar de no vídeo Não parecer tanto Mas pessoalmente Você já de cara Nota muito bem isso E obviamente né galera Porta luvas Também iluminado Não tem como Escapar De uma bancada Dessa assim Que eu vejo Alguns carros Dando essa bancada Nas C40 Não existe Essa bancada Na porta Também do passageiro Também iluminado Na parte da maçaneta Então O capricho É por todo o carro Galera Olha aqui Também ó Travas elétricas Na porta do passageiro E o botão Do vídeo elétrico Também iluminado Esse carro Difícil achar um pecado Hein galera Aqui a parte de cima O espelhinho Com LED Iluminado também Apenas de um lado Mas Com LEDs Então Muito bom Os dois Obviamente Como eu disse Esse carro Não deu vacilos Nessa parte E aqui galera Ao centro Temos os comandos Da iluminação geral Do carro Que tem esses dois LEDs Eles você pode Acender individualmente E aqui Você sente todos Aqui o comando Do teto solar Panorâmico Também é iluminado Temos o SOS Esse botão Aqui também E o Volvo On Call Tudo isso Bem iluminado Galera E percebam O seguinte Essa é uma Dos pontos fortes Da iluminação Estão vendo Esse LED roxo Pois é Esse carro Esse LEDzinho Ele tem Por toda a parte Do carro Praticamente Temos aqui atrás Dos dois lados E o interessante Galera Que aqui Tá roxo Mas a gente pode Acessar aqui As opções Do veículo Eu chego aqui Iluminação Interna E eu tenho aqui As opções Olha só Que bacana Consigo trocar De cor A gente tá aqui Roxinho Violeta Vamos colocar um verde Aqui só pra Dar uma cor diferente Olha lá E mudou tudo Galera Olha a luzinha Ambiente Que bacana Aqui atrás Também Eu já Mostro lá atrás Com calma E olha aqui Então Tem azul Tem vermelho Tem amarelo Tem cinza Branco É muito legal Galera Eu vou deixar aqui No roxinho Que ele Dá um tom Mais interessante Aqui pro carro Aqui ao centro Galera Temos Também Aqui iluminação No porta Objetos Olha aqui Ele é um porta Objetos Que não tem Nada além Do espaço Mas com iluminação Então capricho Por todo lado Do carro Olha aqui Galera Que luzinha Forte Muito bom Ah não posso esquecer Na porta Do passageiro Também iluminado Na parte do Porta revistas Olha só É muita coisa É muito bom Isso aqui E acho que eu mostrei Tudo aqui na frente Vamos lá atrás Pessoal Antes de ir lá atrás Acho que eu não mostrei O câmbio aqui Obviamente Os engates Aqui o freio de mão Eletrônico Então freio de mão Eletrônico Aqui também O botão Atrás dele Também tudo aceso Galera Vamos atrás Pra conferir Iluminação Vou ligar até o ar condicionado Que me deu calor Aqui Bom galera Eu vim aqui atrás E agora eu vou fazer Aquele teste Vocês conseguem Já me enxergar Não é dos casos Mais claros Que eu já entrei Se você ligar tudo Mas dá pra Ter uma boa noção Aqui Então esse é o aspecto geral Do Volvo C40R Design Com esse teto Belíssimo Teto panorâmico Com rede elétrica E tal Muito legal Então carro muito bem iluminado E eu estou aqui atrás Para mostrar As iluminações Traseiras Olha aqui Que bacana Então aquela luzinha Que você consegue trocar De cor No caso Tá aqui Essa roxinha E a gente tem Iluminação dos dois lados Olha aqui Muito legal Tudo em LED Muito bom Aqui atrás É mais simples A gente tem esses dois Essas duas luzes Principais Vai ser que Na porta A gente tem Iluminação Do vidro elétrico E não temos A mesma Iluminação Lá de trás Se a gente Desligar aqui Já fica mais escurinho Então a parte Bacana mais É lá na frente Só que aqui Também não deixa A desejar Porque temos Essas duas luzes De LED Também Aqui ao centro Não temos Nada iluminado Aqui Saídas de ar Comuns E é isso Galera Mas de fato Eu diria que Esse é o carro Mais bem iluminado Que a gente já Mostrou aqui No painel A noite E esse Porsche C40 Galera Vocês gostaram Eu também gostei muito Com certeza Vocês gostaram Também Porque esse é o carro Mais bem iluminado Aqui No nosso quadro Do painel A noite Galera Então Fiquem Com mais vídeos Desse quadro Tem a playlist Dele E até o próximo Vídeo Galera Obrigado Deixa um like Quem não é inscrito Se inscreve aí Para ajudar o canal Beleza Valeu galera